Precisa de ajuda. Eu tenho que andar o dia todo com essa tábua embaixo do braço, porque a qualquer momento eu tô sujeito a encontrar o bandido e não tenho que me defender. Ninguém pode chegar perto de mim, quando chega, então ele vem pra cima de mim, vem com tudo. E como a gente adora o cachorro, nós queremos ver se mudamos esse comportamento dele, ter um bom relacionamento com ele. E é por isso que eu peço ajuda ao Dr. Pé. Imagine ter que ficar andando com uma tábua de bater carne debaixo do braço o tempo todo na sua própria casa. Nada agradável, né, Sofia? Dessa vez você vai me esperar, porque eu quero checar qual que é desse cara, pra ver se você corre algum perigo, tá? Por enquanto, então, você não entra. Vamos lá. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Vamos entrar. Oi, Dr. Pé, pera, cuidado, cuidado aí. Pode se afastar, eu já te cumprimento aí. Quer dizer que eu não posso te cumprimentar? Não, cumprimentou ele e ataca, vem em cima. Prazer, Pé. Segura. Vem cá, vem cá. Vamos lá, que eu quero entender direitinho essa história. Vamos lá. Olha, fiquei impressionado com o que eu vi. Então, é o senhor com essa tabunha o tempo todo. Isso aí foi uma amostra, simplesmente uma amostra, porque é coisa muito séria com ele. Você acaba ficando, sendo afastado da família. É, ele me afasta, porque eu não posso dar o abraço no meu filho, não posso dar o abraço na minha esposa. Chega perto, ele vem em cima e ataca com tudo. E você fica com medo? Fico com medo. Fico com medo, porque os ataques que ele me deu foi coisa muito feia, né? Você fica triste, chateado? Ah, fico, porque me tirou a liberdade de brincar com ele. Eu já não sentia mais, não me sentia à vontade mais pra chegar perto dele. Tinha medo, passei até medo do cachorro. Os ataques de bandite ao senhor Sidney foram tão marcantes que ele resolveu anotar tudo no calendário. No mês de maio, nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Então o risco é que ele atacou duas vezes. Esse risco indica que ele atacou duas vezes no mesmo dia. A agressão foi tão forte que eu não me defender, não sei onde eu bati a tábua, nele não foi, mas quebrei a tábua no meio. A tábua de bater bife que é muito mais grossa do que essa aqui. Foi muito violenta assim. Me conta alguns dos piores ataques. Eu já tinha um técnico de TV aqui. Ele simplesmente arrumou a televisão, me cumprimentou. Quando foi eu cumprimentar o meu pai, ele já atacou. Ele se derrubou com o grande escudo ali. Agora eu vou pra interpretação. O que eu acho que está acontecendo com o nosso cão, que é manso com todo mundo. Menos comigo. E infelizmente... Infelizmente com ele não é, né? O que você acha que é? Sei lá, eu não consigo entender. Bom, então eu vou explicar pra vocês o que eu acho que está acontecendo. Tá bom? Tá. Pra isso eu vou usar uma lousa. Vem cá. Tá? O que a gente já preparou aqui pra vocês. O cachorro, ele presta muita atenção na hierarquia. Então toda a família que ele vive, é como se ele vivesse num grupo de cachorros. Pra ele é muito importante saber em que posição que ele está da família. Tá? Então eu preparei aqui as posições. E o bandite, ele hoje, acha que ele é o líder. Tá? Ele não se incomodava com o concorrente dele. Né? Ele considerava o Sidney como concorrente. Então, a situação poderia estar mais ou menos... Vamos dizer assim. Aqui é o técnico de vocês, tá? Tá. O que que acontece? O bandite começa, na adolescência, ele começa a querer ocupar essa posição de líder. E aí? O que que acontece nessa posição? Ele começa a se incomodar com a principal concorrência dele. Então hoje, a cabeça do bandite é mais ou menos assim. Eu sou o líder e tá todo mundo abaixo de mim. Tá? Só que o Sidney, pra ele, até mesmo pelas disputas com a Tabuini e tudo mais, tá toda hora querendo tomar aqui a posição. É a estratégia dele manter o Sidney o mais pra baixo possível. E o nosso objetivo aqui é a gente mudar essa estrutura. Bom, vamos pras tarefas. Cinto. Tá? Uma cueca pra proteger, que a gente sabe, nós que somos homens, a gente sabe o quanto dói. Então põe aqui, fica tranquilo, tá? E isso aqui fica por cima dessa calça, desse colhete, que também protege bastante. Tá? Então, quando você tiver com isso, vai poder arriscar mais, mas você não vai se defender não. Você vai deixar ele morder. O que você não pode é pular pra trás, não pode berrar, não pode fazer nada disso. Ok, entendi. É isso aí. Boa sorte pra vocês. Obrigado. Não é, Bandit? Vai sair da posição de rei, mas você vai gostar dessa nova posição. Te garanto. A minha estratégia nesse caso é afastar o Bandit o máximo possível da liderança. Dessa forma, quando ele quiser testar algum membro do grupo pra saber em que posição que ele tá, ele vai fazer isso de maneira não agressiva. Talvez desrespeitando o limite ou não obedecendo uma ordem. Vamos ver se funciona. Essas imagens são da câmera que a nossa equipe deixou na casa do Sidney. Ele passou o dia vestido com a roupa de proteção. Sidney conseguiu até dar comida para o cachorro. Mas quando tudo parecia bem, Bandit voltou a atacar. Vamos, Sofia, vamos. Vai lá descansar, vai. Que preguiçosa. É, lindona. Bom, vamos ver como que o Bandit tá se saindo. Que bacana, com a proteção. Bom, ele tá bem agressivo aí. Mas tá uma coisa muito bacana, gente. Você imagina um cachorro desse te atacando, óbvio, né? Que você vai o quê? Vai recuar, vai ficar com medo, vai sair correndo. E não foi o que aconteceu. O Sidney não recuou nada. Por quê? Porque ele tava protegido. E aí, o que aconteceu? O cachorro perdeu a confiança. Ele parou de atacar o Sidney. Então, isso aqui foi muito bom. Agora, no comecinho do vídeo, o Sidney pedindo. Deita, 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 deita. Isso aqui não é legal. Isso aí acaba promovendo um confronto entre os dois. Então, vou ter que dar dica de como pedir o deita. Vamos ver como que ele se ensaia muito. Ao contrário do que as pessoas imaginam, o cão não precisa ter só um dono. Ele pode aprender a respeitar todo mundo da casa. E é isso que a gente tá tentando fazer com o Bandit. E dessa vez, Sofia, vou contar com a sua ajuda, viu? Vamos lá. Me baseando nas imagens que eu vi, a gente vai poder mexer um pouquinho no quadro. Tá bom? Preparados? Então, vamos começar. Sidney, aonde? Vamos colocar você já no lugar do técnico. Melhorou. Subiu. Então, Sofia, vamos mostrar? Desce. Sidney, o que você tá fazendo é o seguinte. Você tá dando os comandos, né? De uma maneira que pode parecer um pouco agressiva pro cachorro. Fica insistindo, tipo, deita, 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 deita. Fica insistindo assim, não é legal. Como que a gente faz? A gente deixa o cachorro interessado no que a gente tem pra dar e aí dá a oportunidade dele te obedecer. Pra ele ver como obedecer é legal, ele ganha coisa. E não relacionar o obedecer com coisa chata. O Sidney já não tem a tábua. E agora precisa se livrar da roupa de proteção. Será que vai dar certo? Eu quero aqui que você fique dando petisquinho pro bandite e não deixe o bandite encarar, tá? Ele encarou, o seu pai dá uma puxada, tá? Opa, tudo bom com o senhor? Joia, aí. Tá? Ele nem olhou, isso é ótimo. Então, aqui, olha, o nosso objetivo tá tudo certo, tá? E eu quero ver, então, se evoluir tudo direitinho, a gente repetir essas cenas aqui, sem a roupa e, obviamente, sem o bandite ficar tão tempo. Agora que o bandite tá mais bonzinho, é muito comum as pessoas baixarem a guarda. E aí tá um maior perigo, porque o bandite se sente líder de novo e os problemas tendem a piorar em vez de melhorar. Vamos torcer pra que isso não aconteça. Quinto dia. Chegou a hora do treinamento final. Sidney manda o bandite deitar. O cão obedece. Sala da casa cheia. Sidney cumprimenta todas as pessoas. Bandite não ameaça. Sidney se aproxima do cão. Mais uma tarefa é cumprida. Será um blefe? Ou será que o bandite já aprendeu a obedecer? Vamos à prova final com o Dr. Pet. Espero que com os testes de hoje eu consiga colocar cada um na sua posição e que a tábua volte para o seu lugar, que é na cozinha. Olá, Dr. Pet. Mas o que é isso? Gente, vocês viram isso aqui? Estranhou? Tá seguro? Tá seguro. Você não tá exagerando não, né? Não, beleza. Posso te cumprimentar? Beleza. É o resultado do seu trabalho. É isso aí, ó. Ô, gente. Meu Deus do céu. Bom, põe... Agora eu tô no chão. Teste, Bandite. O que é isso? Deixa eu fazer mais um teste que... Meu teste já foi por água abaixo. Já resolveu aqui, ó. Tudo jóia, beleza? Tudo bom? Ah, não. Bom, vamos ver isso aqui. Não tô acreditando. Vamos lá. Até esqueci de cumprimentar. Gente, adorei a surpresa. Obrigado. Mas tá errado. Tá errado? Ai, ai, ai. Isso tudo certo. Tá errado. Não que tá errado... Eu não quero colocar o senhor em risco de maneira nenhuma. Tá? Tá certo. E eu queria, na verdade, tirar a roupa do senhor. É isso. Tá? E aí sim a gente testar. Bom, de qualquer jeito, ainda bem que tá tudo legal. Mas é muito comum, quando a pessoa começa um tratamento, acha que tá tudo bem e se coloca em risco. Tá? Então, nada de se colocarem em risco aí. Tá? Nada de colocar o seu pai em risco. Pra quem acha que o caso já está resolvido, calma. O doutor Petty quer fazer mais um teste. Ei, garotão. Muita gente. Aqui, ó. Vou puxar ele aqui. Pronto. Pede pra ele deitar. Deita. Aí. Você queria estar um pouco tímido. É. Agora não é cumprimento. Parabéns, viu? Valeu. Parabéns pra todos vocês. Obrigada. Então agora eu vou ajeitar o quadro. Ah, vamos ver. É, eu também mereço parabéns, né, Sofia? Enfim, o doutor Petty vai reorganizar a hierarquia da casa. Sidney vai ser elevado. Aqui. E vocês lembram aqui do técnico, tá? O técnico, ele vai estar ainda abaixo agora do bandite. Só que o bandite não vai atacar. Por quê? Porque ele sabe que a matilha dele recebe muito bem as visitas, tá? E já vi aqui também que vocês colocaram... A tábua. A tábua bem mordida. Dentro da minha caixinha. O que que é? Pode levar embora? É, pode levar. Então tá jóia, gente. Toda a sua. É isso aí. Parabéns de novo a vocês. Pro bandite também foi ótimo descer na hierarquia. Porque ele continua conseguindo as coisas que ele mais gosta. Basta obedecer algum comando. E também ele não tem as preocupações que os líderes têm. Então isso é ótimo e é válido pra todos os cachorros. É isso aí. Tchau.